Fala galera, aqui é o Fala StellerVlogs No vídeo estamos aqui no Anime Dimensão Pra falar sobre a nova atualização E nessa nova atualização Saiu um novo personagem e saiu novos códigos Beleza? Então já vamos utilizar aqui o código novo Então vamos que vamos, vamos nessa Galera, se você não é inscrito no canal, já se inscreva no canal Ativa o sininho pra não perder o vídeo postado E deixa o seu like, beleza? E saiu uma nova área também aqui no jogo, mano Galera, se ela tá comentando aqui, mano Tá muito top E saiu uma nova área, novo código e tá muito legal, mano Vamos que vamos, vamos nessa Primeiramente vamos utilizar logo o código, né galera Sempre que sair um código novo, eu trago aqui no canal, mano E assim galera É, vamos ver qual, o que que vai dar nesse código novo Vamos lá Opa, voltamos aqui, vamos lá, vamos continuar Vamos apertar aqui em Twitter, aqui em cima Vamos colocar os códigos Galera, é uma porçãozinha de código aqui, ó São alguns códigos que eu já usei Mas que estão funcionando, então utilizei também Esse código a gente já usou Eu resolvi deixar todos os códigos ativos aqui pra vocês também, mano Vamos aqui pro próximo Ó, isso aqui eu não tinha usado É código mais de booster, né galera Tem os códigos que dá gemas, tem os códigos que dá booster Ó, isso aqui já deu mais, né Já deu mais gema aqui, ó Pra gente comprar, vamos até olhar esse personagem novo aí, ó Nossa, mano, vários códigos que tá saindo aqui Tá muito insano Vamos ativar isso aqui também Perfeito Vamos agora pro próximo código Olha isso de código, mano Olha isso, galera Já ativa aí também, hein, mano Já estamos aqui com 600 gemas Esse aqui mais 30 minutos, ó Tá só dando vários tempos aqui, ó Mais 30 minutos Vamos ativar aqui o próximo Olha isso, mano Mais 15 minutos Porque esse aqui é o novo código, né 1 milhão E ó, 1M likes Chegou Tá vendo, galera? Falando sobre um pouco a nova atualização Esses são os códigos Lembrando, esses são os códigos Já parados aí, já utiliza aí, beleza? Vamos olhar agora os personagens Vamos aqui no shopping Mano, sobre personagem Veio esse aqui, né O Bocó, ó Bakubro Tá vendo? Esse aqui é um novo personagem Vamos dar uma olhada aqui se tem outro aqui, ó Sasuke Acho que esse Sasuke é novo, hein Vamos dar uma olhada aqui Veio muito pouco personagem, mano Não veio tanta coisa nova assim, não Veio esse aqui E eu acho que no máximo esse aqui também E é 1.600, né, mano Customização Acho que veio essa aqui de 500 Eu, se eu não me engano, veio essa Que é Aqui são os boost, né, galera Aqui a gente é gold boost Tem várias coisas aí pra gente poder pegar Tá muito bom Galera, eu tive que fazer esse corte rápido aqui, mano Mas como vocês viram lá Não tem como a gente entrar no novo mapa Porque a gente não tem level, certo? Mas não esquenta, mano Vamos dar uma olhada aqui no mapa que a gente puder aqui Vê o que a gente pode mudar aqui, ó Tem VIP aqui Deixa eu ver esse VIP aqui Tá custando quanto, mano? Ó Que isso Da hora, mano, ó Que da hora, galera Isso aqui é A gente tem uma imagem É Ô, louco, mano Olha isso A gente cria uma imagem E pode utilizar aqui no jogo, mano Com VIP Ó Que da hora, velho Você escolhe uma imagem aqui pro seu personagem Vai dar tag no chat Mais 10 de XP 600 robux Ela custa no total Mano, é da hora Gostei, velho Esse VIP tá da hora As missões estão aqui E eu vou testar esse novo personagem, mano Vamos testar esse novo personagem Ok, ó Itami Cadê? Acho que aqui do outro lado aqui, ó Vamos aqui pro outro lado Vamos lá Vamos testar esse personagem aí, mano Não custa nada a gente testar aqui Rapidinho Vamos lá Já vamos A galera tá aqui testando Com certeza, mano Ó Na atualização Veio o Sasuke, mano Ele, sabe? Tá vendo que esse personagem novo Foi o Sasuke Que veio aí E a gente vai testar aqui, mano Queria correr Tem um personagem que corre, mano Vou ter que ficar usando o dash aqui toda hora Vamos lá, vamos lá O que que vocês acharam dessa nova atualização aí, galera? Deixa aí nos comentários Vamos testar os personagens agora, mano Vamos lá Teleporte X-Milton Make Up a Minute Vamos aqui Chakra testing, mano Olha os personagens, velho Eu achei que viria outra coisa muito top aqui, mas Pelo que a gente viu Só foi um personagem novo, né? Diz que esse Sasuke aqui não tinha Vamos dar uma... Olha ele aqui, galera Ok Mano, ele tem olho É o único personagem que tem olho aqui, mano Sério Ah, os outros também tem Mas tem uns que tava todo branco assim Ah, galera Aí, mano Eles colocaram um olho Não tinha, mano Lembra que não tinha? Vamos ver agora os ataques Shindori Tem aqui o Shindori Vamos ver Shindori Que isso? Aqui tem um Fireball Acho que é uma bola, né? Ó Aqui tem um... Como é? Amaterasu Ó, Amaterasu Que isso, mano Que da hora Olha isso, galera Nossa, mano Nossa Tem um Kirin Caraca, galera Nossa, mano Olha esse ataque do Sasuke, mano Muito bom, velho Tem um dash que é pra correr Mano, esse Sasuke tá muito apelativo Amaterasu de novo Ó Shindori Fireball Mano, tá muito top, mano Muito top mesmo Gostei muito dessa nova atualização Poderia ter vindo mais coisas, né, mano E tem aqui Vou testar de novo aqui Agora Outro personagem, mano Esse aqui, ó É o Bakubro Eu não sei qual anime é esse aqui Ó o cabelão dele Muito louco Que isso, mano Vem só dois personagens, eu acho Se esse já tinha, mano Peço perdão Ó Que isso Explosiva Velocidade de explosão, mano Pinseng Shot Que isso, ó Afastou todos Vamos ver o quarto poder impacto Sempre o quarto é um dos mais fortes Olha isso Nossa, mano Olha esse ataque Que isso, velho Não, olha esse ataque Quatro aqui Mano 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 Que isso Nossa, mano Que ataque Fluminante, mano Tira muito dano Muito dano mesmo Mano, esse aqui é muito bom Esse aqui eu acho que é uns 1600 gemas Mano, ele, hein Uns 1600 gemas Esse personagem, com certeza É muito apelativo, mano É mais apelativo do que esse aqui Do Sasuke, mano Sério, ó Esse aqui, ó Olha os combos, ó Vamos fazer vários combos, bora Esse aqui no total de combo Fez cento e poucos combos Vamos ver se vai aumentar Vamos lá Cento e quarento e dois cento e cinquenta Ele vai chegar a uns duzentos e poucos Duzentos e um Pronto Chegou a duzentos e um de combo Vamos testar agora o outro aqui, mano Esse outro personagem aqui, ó Vamos testar os combos Vamos começar com um O dois Não pode perder tempo, vai O três O quarto agora, mano Olha isso, galera Olha isso Acho que o Sasuke vai ganhar, hein Não sei Não sei Vai depender Ah, o louco Ah, mano O Sasuke tá mais apelativo então, mano O Sasuke tirou muito dano Muito dano mesmo Então vamos fazer o que? Vou testar de novo Vamos testar com esse aqui agora Vamos lá Espera aí que eu vou pegar ele de novo Vamos testar com esse aqui agora Vamos ver quanto dano vai tirar Vamos lá Primeiro ataque Vinte de combo Segundo ataque Trinta de combo Terceiro ataque Quarento e sessenta e dois de combo Quarto ataque Vamos ver aqui o máximo Vamos lá Cento e pouco Cento e pouco Olha isso, mano Olha isso Cento e sessenta e dois No total de combo Agora vamos testar com o Sasuke, né, mano Vamos lá Vamos testar com o Sasuke De quanto de combo Que ele vai tirar Vamos ver aqui, ó Primeiro Segundo Em sequência, galera Em sequência Quarto Acho que o Sasuke está muito mais apelativo Passou tranquilo, mano Nossa, mano O Sasuke está muito mais forte, mano Com certeza O Sasuke está muito mais forte Nossa, é muito apelativo Vou até testar agora O personagem que estiver aqui, mano Olha isso Tanto de combo que ele dá para fazer, mano Muito mais apelativo Muito mais, mano Muito mais apelativo Do que Esse aqui, mano Bakubro, né O nome dele Eu vou testar com esse último personagem Que está aqui, mano Vamos ver quanto de dano Que ele vai tirar aqui, mano Tem uns personagens que eu não sei Galera, que é muito anime, né, mano Os caras se espelham Ó Que isso Acho que esse aqui vai passar A escalibur agora no final Ó Olha esse ataque Olha esse ataque Ah, não passa, não Por isso que o escalibur Eu ia transceder aqui, mas Até que não foi tanto, não Mano Que personagem top Esse Sasuke, mano É muito apelativo Muito mesmo, mano Muito mesmo Olha isso, galera Olha esse personagem Sasuke Muito, muito apelativo Mas é isso, galera Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo, mano É um vídeo bem rápido mesmo Só para mostrar para vocês Os novos códigos E um pouco Sobre a atualização aqui Do anime Dimension, mano Espero que vocês ainda tenham gostado Do vídeo Não se esqueça de se inscrever E, mano Só de ter essa chance De a gente testar os personagens, mano Isso já ajuda demais Na escolha A gente tem um personagem bom Olha esses ataques, mano Nossa, mano Que ataque é esse? Que loucura Escurece tudo, mano Que loucura Eu vou indo nessa E até o próximo vídeo Valeu É nóis E tchau Woohoo